Nesta longa estrada da vida Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso, no Nortão do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Eu tenho certeza, é o seu canal preferido do YouTube, não é? Fala a verdade, não é? Com aquele carinho ajeitadinho ali, você gosta, não gosta? Muito bem, moçada! Toyota Rilux 2017, fazendo uma brutal. Começamos aqui com uma troca de freio, disco, pastilha, e vamos ver se ele vai autorizar uma brutal. E aí, moçada, vamos trocar o óleo do câmbio dela também. Está no orçamento, vamos ver o que ele vai aprovar. Se aprovar, teremos uma troca de óleo de câmbio da Rilux, modelo novo. Olha lá, vem. O milionário está ali, vocês viram? Vocês viram ele dando aquele talento ali no para-choque? Pois então, olha aí. Aí, moçada, olha que estava dando um talento ali nas capas do interno aqui do paralão. Esse protetor aqui, olha, está vendo? Ele impede que o barro vá lá para dentro do motor, entendeu? Só essa capa aqui, olha. Às vezes você fala assim, ela é meio subestimada, né? Mas ela tem uma função vital aqui, moçada, de manter terra longe do motor. Principalmente alternador, as partes que estão aqui. Já foi feita a troca de disco, pastilha. Vamos para o outro lado, deixa o milionário trabalhando, moçada. Foi feita a troca de disco, pastilha, pastilha cerâmica. Olha aí, pastilha cerâmica, disco, óleo e filtro. A gente está esperando essa parte de lubrificação que a gente está autorizando. Ele autorizando, a gente já vai partir para essa parte de óleo, filtros, óleo do câmbio, moçada. E tudo isso que tem direito e sebo de carneiro, aí nós vamos fazer o quê? Aí quando o cliente autoriza a revisão, essa parte do freio já mandou ir fazendo. Aí o milionário já fez a parte do freio e está esperando só autorizar o restante. Enquanto isso a gente vai mexendo com a parte de acabamento, sebo de carneiro, reaperto. Vai dando talento. Enquanto o cliente autoriza, a gente vai começando as outras... Os outros, como é que é, as outras funções de uma revisão. Funções não, qual que é a palavra, as outras, os outros serviços da revisão. Beleza? Então bora lá. Moçada do BDA 4x4. A Railux 2017 foi aprovado o orçamento. Então o Eugênio garrou na orelha dela, moçada. Ele está fazendo uma brutal nela aqui, ó. Ó o óleo descendo. Ó o óleo não, moçada. A sujeira descendo ali. Você já conhece o nosso protocolo de troca de óleo, de troca de freio traseiro, ó. Desmonta. Tira a primeirona aqui com a escova de aço. Depois lava o espelho aqui pra gente montar. As sapatas, moçada. Ó, até sujeira caiu no chão aí, ó. Ontem tinha um cliente aqui, ele falou assim, olha, eu nunca vi uma oficina fazer isso, hein. Tchau, 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 tchau. E aí, moçada do BDA 4x4. Olha aí, ó. O sapato foi montado nova. Campana nova. Cabo de freio de mão novo. Original. No lugar. Olha aí, moçada. No talento, moçada. Vai aqui, ó. Vai lá. Milionário já trocou aqui. Já tá fazendo a parte de troca do jumelo, moçada. Esse milionário também garra na orelha. É bonito de ver, né, ó. O jumelo tudo gasta aí, tá vendo? Torta aqui, ó. Calça do molejo. Ó, calça do molejo já tá novo aqui no lugar, ó. E ele tá desmontando ali, moçada, do outro lado. Na dianteira, removemos as bandejas. Trocar a bucha de bandeja. Ó, removeu as bandejas. Bucha de bandeja. Só chega amanhã essas bucha de bandeja, moçada. Não tem problema não. E vai trocar o óleo do câmbio. Vamos ver se troca do óleo do câmbio. Aí sim. Aí sim é uma empresa do grupo Toyota, moçada. Aí sim é da Toyota. Beleza? E fornece câmbio automático para algumas marcas. Inclusive para Triton. Né, Dimas? Com caixa preta. É isso aí. BDA 4x4. Agora 10 mil inscritos. Ou como diz as gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Já tem 10 milhões de inscritos. 10 milhões de inscritos. Moçada do BDA 4x4. Aí moçada. Começou a troca do óleo do câmbio automático desta Rilux. Ó o filtro dela aí. Ó o filtro do câmbio. Este cidadão aí moçada. Vamos trocar ele. Remoção do cátio. Ó o óleo estava queimadinho já. Tiro de queimada. Então vamos fazer a troca do óleo. A diálise. Troca do filtro. Lavar o cátio. Troca do óleo. Fiquei em cima do carro. Deu almoçada. Olha aí. Olha a quantidade de óleo do carro. Bem queimada. Então vai começar agora moçada. O procedimento é o mesmo moçada. Não muda. Aqui não muda nada. O procedimento é o mesmo. Em relação aos outros carros. Então assim. É. Basicamente. É meio que essas outras Rilux. Que vocês já viram aí. É o mesmo procedimento. Tem ímãs aí Eugênio. Olha lá moçada. Vamos ver os ímãs. Esse aqui tem quatro ímãs. Depende do câmbio. Só tem quatro ou três ímãs. Olha como é que está bem. Olha as limalhas moçada. Olha aí. Caminagem é de 2017. Olha a limalha que está grudada no ímã. Então olha o óleo queimado. Olha. Olha a limalha descendo aqui. Está vendo. O pó de alumínio descendo. Tudo bem. Ele estava preso aqui. Retido. No ímã. Né. Agora que a gente manipulou ele. Começou a soltar. Mas de qualquer forma. Se você troca o óleo. E não tinha essa limalha. Essa limalha passa para o óleo novo. Beleza. Então aí ó. Procedimento. Seguindo o nosso protocolo. Olha como é que está sujo. Olha aí. Temanete nova gente. Nova assim que eu digo. Semi nova né. Deixa eu ver a quilometragem dela aqui. Ó. 136.522 quilômetros. A oeste dela. 136 mil moçada. Não sei se foi trocado alguma vez da vida. De qualquer forma. Estamos fazendo a nossa troca protocolo águia moçada. Beleza. Vamos começar agora aí. Começou a limpeza. Daqui a pouco hoje. Quando terminar no. Quando começar o. Terminar o talento do cárter. A gente mostra para vocês. Como é que a gente vai voltar o cárter para o lugar. Bora lá. Moçada do BDA. Olha aí o protocolo águia de troca de óleo de câmbio automático moçada. Hoje o milionário já deu aquele talento. Vamos dar uma olhada nos ímãs moçada. Tá vendo. Esse aqui tem quatro ímãs. É o mesmo tamanho os ímãs né gênio. Tudo igual. O mesmo tamanho moçada. Tá vendo. Estão. E cada um tem um posicionamento ó. Um fica aqui. Certinho. Outro já fica. Ó. Um fica aqui na longitudinal aqui. Na diagonal aqui. Esse já fica mais transversal. Outro aqui na longitudinal. E outro aqui também ó. Na diagonal aqui ó. Tá vendo ó. Nesse caso claro. Isso aqui mostra o projeto do câmbio. Previu que esse posicionamento aqui é o melhor lugar para estar os ímãs. Três aqui e um ali. É onde o óleo retorna e circula. Beleza. Tem câmbio que tem três. Tem câmbio que tem quatro. Tem câmbio. Aquele câmbio da Relux quatro marchas. Três marchas. Quatro marchas. Só tem três ímãs dele. Embora tenha um alojamento. Ele já vê se tá assim ó. Tem três ímãs. Mas tem um alojamento. Se você achar um ímã daquele que ele quiser colocar. É mais um reteador de limalha né. É um. Mais um. Uma peça para reter de limalha. Mas o projeto é assim. Respeitemos o projeto. Beleza moçada. Tá ali o milionário dando aquele talento ali. Onde vai trocar junto ó. Onde ele vai trocar junto. Já tirou o filtro fora. Dando aquela limpada no câmbio ó. Ó o filtro velho aí moçada. Tô devendo abrir esse filtro para vocês né. Uma hora eu vou abrir esse filtro aí moçada. Revisão brutal. Hilux 17. Moçada do BDA. Aí o milionário fechando o cárter agora moçada. Vai. Colocou cárter. Óleo. Óleo daqui a pouco né. O filtro tá aqui trocado. Olha o óleo que tava dentro do filtro. Você tá olhada na cor desse óleo. Olha isso aí. O filtro já foi limpo. Olha o óleo que dentro. Então é isso aí moçada. Óleo também. Óleo de câmbio moçada. Esse óleo de câmbio igual eu falei pra vocês. Já falei. Digo e repito. Vou trabalhar firme em cima da troca desse óleo de câmbio aí. O câmbio automático. Vê se deve ser original. Tá com 136 mil. Deve ser original de fábrica ainda. Vamos agora. Segunda parte. Aí moçada. O óleo da Hilux que saiu dela agora. Olha aí. Queimado moçada. Aí tem um pouco de óleo. De óleo queimado. Com óleo novo né. Milionário tá muito rápido moçada. Hoje tá aquela correria santa aqui. Eles já trocaram moçada. Milionário já trocou. Terminal de direção. Articulação. Bieleta. Já terminou. O óleo tá trocado. Óleo do câmbio trocado. Só falta conferir o nível agora. O milionário garrou na orelha. Aí ó. Milionário garrado na orelha. Dessa revisão brutal aí moçada. Ele desbulha mesmo. Servição. Na traseira moçada. Trocamos os amortecedores também tá. Amortecedores traseiro. Foi trocada. Bicada nesse like. Que revisão brutal de Hilux. Merece bicada no like. Moçada do BDA 4x4. Revisão brutal dessa Hilux. SRX 17 pronta. Freios amortecedor. Troca do óleo do câmbio automático. Pastilha. Uma hora moçada. Um dia eu vou fazer uma. Uma mais detalhada. Beleza? Vou fazer uma revisão mais detalhada. Vídeo flashback. E assim moçada. Encerramos mais um BDA 4x4. Tá essa correria santa. E a gente não consegue mostrar. Mas vamos fazer uma hora. Uma troca de óleo de campo. Seu caminete aí. Padrão águia. Beleza? Em breve. Em breve. Combinado? E antes de encerrarmos. A mensagem das gêmeas. Gente, o caminhonete está bombando. Tem mais de 10 mil inscritos. Então esquece de dar o seu like e inscrever. No canal toca o sininho. Beijão de abraço. Tchau. Tchau. Não, meu coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho